Esse ministério simboliza os esforços da Marinha, do Exército da Aeronáutica para garantir não apenas a defesa do Brasil, mas também para contribuir significativamente em áreas fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. Teremos um serviço militar voluntário feminino, uma prática já comum em diversos países e que ainda precisava de incentivo no nosso país. Depois de estudos em conjuntos com representantes das Forças Armadas, temos certeza de que essa será mais uma porta de avanço das mulheres em uma área antes apenas masculina. Os anúncios aqui feitos pelo ministro José Moussa demonstram os esforços das Forças Armadas para se modernizar e aprimorar. Cito como exemplo a abertura ainda maior para o ingresso de mulheres, reforçando a máxima de que o lugar da mulher é onde ela quiser. Contar com a força da mulher no serviço militar será um ganho para as Forças Armadas e para a sociedade brasileira. É mais um passo para a ascensão da mulher na vida militar, prática já iniciada pelas três forças.